Esse é o Ancapso, e nós vamos falar agora sobre a triste morte do vereador Zico Bacana. O nome dele verdadeiro é Jair Barbosa Tavares, que foi morto em Guadalupe ontem. Foi morto por capangas ali na região, um negócio meio complicado, realmente. Ser vereador no Rio de Janeiro é profissão de risco, né? Enfim, vamos entender esse assunto aqui, porque esse cara aqui era uma das testemunhas do caso da Marielle. Será que tem alguma ligação nisso? Será que o fato do pessoal estar fazendo delação premiada, no caso da Marielle agora, estar gerando uma queima de arquivo aqui no Rio de Janeiro? Não se pode descartar essa hipótese. Vamos entender o que aconteceu aqui. Eu não conheço o vereador Zico Bacana, confesso que não acompanhei o trabalho dele, mas é sempre triste uma pessoa morrer, ainda mais desse jeito, de forma violenta. Essa notícia foi sugerida por um mindinho do Lula, ainda não está maduro, daqui pra frente é só pra trás, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então o Zico Bacana, ele é um ex-jogador de futebol, ex-policial, que foi pra política. Então ganhou a eleição pra vereador aqui no Rio de Janeiro, se não me engano, de 2016 até 2020. Aí nessa última eleição de 2020, ele não se reelegeu. Mas ele já estava meio que em campanha para 2024, né? Ele quer se reeleger, ou queria se reeleger, novamente vereador aqui no Rio de Janeiro. E o partido dele, no momento, acho que é o PHS, se não me engano. Enfim, ele estava em Guadalupe, que é um bairro ali da zona norte do Rio de Janeiro, e em determinado momento ele estava com outras pessoas, teve outros dois mortos também, Jorge Barbosa Tavares, que é irmão dele, e Marlon Correia dos Santos. E de repente eles estavam numa loja, quando entrou um grupo armado e efetuou vários disparos, um veículo não identificado parou um estabelecimento comercial, seus ocupantes realizaram disparos contra o grupo de homens que estavam numa loja. E chamaram o corpo de bombeiros para atender eles, e eles já chegaram no hospital já mortos, infelizmente, né? Então, muito triste o ocorrido. O fato de ninguém ter identificado o veículo é indicação que, na verdade, as pessoas sabem muito bem de que veículo que é, como eu estou dizendo para vocês. Aqui no Rio de Janeiro, nos subúrbios do Rio, a situação é muito violenta. Ninguém vai abrir a boca, porque se abrir a boca é o próximo da fila. Então, veículo não identificado. Ninguém viu o que aconteceu, só viu que o pessoal desceu, deu uns tiros ali e fugiu. Enfim, muito triste isso daqui, né? Esse cara, ele chegou a ser ouvido no caso da Marielle, como testemunha, como acusado, em uma série de situações. O fato é, aqui na Câmara do Rio de Janeiro, existe mesmo uma pressão muito grande de grupos milicianos, de grupos de traficantes e coisa e tal. É aquilo que eu falo para vocês. É lógico, eu não estou fazendo pouco da morte da Marielle, é uma tragédia, a morte dela, absurda, mas é muito mais resultado dessa briga que tem aqui, de facções criminosas aqui no Rio de Janeiro, do que qualquer coisa ideológica. A esquerda, no caso da Marielle, conseguiu fazer da morte dela uma coisa ideológica, que teriam matado ela pelas ideias dela e coisa e tal, quando mais provavelmente, de novo, não sei, mas o mais provavelmente é que seja essa confusão de briga, de miliciano e traficante, e não sei o que é lá, que infelizmente domina a política brasileira, ou a política aqui no Rio de Janeiro, principalmente nesses cantões por aí. Enfim, ele foi eleito vereador em 2016 pelo PHS, estava, então, buscando... Já tinha sofrido ataque em outra ocasião, isso aqui foi uma outra ocasião que ele sofreu um ataque, mas não morreu naquela época, agora, infelizmente, acabou falecendo. E aí, abre-se um monte de perspectivas. A primeira coisa é aquilo que eu falo para vocês. Certamente, a política aqui no Rio é muito violenta mesmo, o caso dele não é um caso tão diferente assim do caso da Marielle, como já teve outros também vereadores aqui no Rio que foram mortos, existe essa disputa muito grande. Como você tem grupos de poder muito violentos nessas comunidades, uma solução que o pessoal tem para resolver o problema da política é esse tipo de coisa, infelizmente. Lógico, ninguém gostaria que fosse assim, mas é o que acontece. O que aconteceu com a Marielle foi que a esquerda aproveitou isso para dar toda uma tonalidade política para a coisa que certamente não vai acontecer no caso do Zico Bacana. Enfim, aqui, o Zico e Marielle foram eleitos pela primeira vez em 2015 e ocupavam gabinetes no sétimo andar da casa na época do crime. Ele negou qualquer relação com o crime, chegaram a acusar ele de fazer alguma coisa, de ter sido um dos mandantes da morte dela. Agora, sempre surge essa dúvida, porque como eu disse para vocês, o cara era vereador, ele estava sujeito às mesmas pressões que a Marielle. E a gente sabe que recentemente houve uma delação premiada no caso da Marielle. E muita gente suspeita que isso pode ser uma queima de arquivos. É o que eu falo para vocês. Não necessariamente. O cara já tinha sido, já tentaram matar ele antes. Isso aqui é política carioca. A política aqui no Rio de Janeiro, nesse pessoal na zona do subúrbio aqui do Rio, é meio violenta assim mesmo. Infelizmente, a verdade é essa. Você tem essas ações desses grupos e o pessoal volta e meia decide partir para essa solução para resolver os eventuais problemas, as discordâncias políticas, vamos dizer assim. Enfim, o mais provável é que tenha sido isso, da mesma forma como eu acho, isso é uma opinião pessoal minha, eu não tenho nenhuma informação privilegiada sobre o caso, eu acho que foi o que aconteceu no caso da Marielle. É lógico que a morte dela foi uma tristeza muito grande, ninguém merece esse tipo de coisa, mas o mais provável é que ela pisou no calo de algum político da região, ligado à milícia, ligado ao tráfico, e isso aí causou o problema dela. A esquerda que quis usar isso de forma política, colocar ela como uma grande estrela da esquerda, sendo que a verdade é que, da mesma forma que eu nunca, nem sei quem é esse tal de zico bacana aqui, eu também não sabia quem era a Marielle por ocasião da morte dela, nunca tinha ouvido falar, e não tem essa importância toda, é realmente a violência aqui do Rio, é o mais provável. Não dá para descartar, porém, queima de arquivo, com essa delação premiada, pode ser que o pessoal esteja querendo apagar, ou fechar algumas pontas soltas por aí, não dá para descartar essa possibilidade também. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador, com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo, para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.